Olhe para o telhado, embaixo da chuva constante, passando por lama, rio e mato, no frio cortante ou no calor escaldante. Olhe para o telhado, lá está o antenista, um solucionador de problemas silencioso, que instala e ajusta antenas como profissão. Um trabalho mais que valioso, que conecta toda a gente com o conhecimento, a cultura e a diversão. Olhe para o telhado e veja alguém capaz de encher os lares de familiares e amigos, um condutor de pontes unindo cataponto desse Brasilzão. Onde tenha problemas de imagem, recepção ou ruídos, lá vai estar um profissional sempre pronto para atender com muita técnica e dedicação. Olhe para o telhado. Esse trabalhador merece sua admiração. Respeite a camisa que ele suou, subindo, descendo, testando e ajustando com precisão. Pare um pouco e pense o quanto sua vida mudou depois que ele chegou. Olhe para o telhado. Lá você vai ver antenas pequenas, aparelhos que com o nome Vivenses estão identificados. Mas, na verdade, são a representação de cada um desses profissionais raros e dedicados, que nessa anteninha estão eternizados. Para os antenistas dos amigos da Vivenses, que, graças a vocês, é a líder em instalação da nova Parabólica Digital. Tudo bem? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam bem. Muito obrigado para todos que estão acessando a internet para nos assistir. Hoje nós viemos aqui com uma dica muito importante, que a pedido da administração da Vivenses, nós vamos fazer esse vídeo mostrando para vocês os procedimentos que você deve fazer para habilitar o seu aparelho e também para fazer um recover de reconhecimento de mudança de satélite. Exemplo, você estava com o seu receptor usando para o satélite B1, que é o da operadora da nova Parabólica. E você quer voltar para o satélite D2, que é o da migração, que começou ele primeiro, sem precisar fazer, baixar a prendagem, baixar a atualização no aparelho e pegar, ter que entrar no site. Então nós vamos mostrar aqui de uma forma mais rápido para você fazer isso, tá? Primeiramente, primeiramente, para habilitar, sempre é aconselhável você deixar numa emissora regional da sua cidade. Exemplo, a Rede Globo, você que está aí na sua cidade, na sua região, no seu estado, você procura deixar neste canal, numa emissora da Rede Globo regional da sua cidade, ok? Para habilitar, esta emissora aí, ajuda a ser mais rápido. Nós já mostramos aqui como fazer isso. Nós vamos deixar o vídeo mostrando como fazer a habilitação pelo aplicativo VXF. Você deixou na Globo, da sua região, a habilitação se torna também mais rápida. O reconhecimento dessa atualização para habilitar é muito mais rápida, ok? É uma das dicas. A outra dica, exemplo, você está com o aparelho usando na nova parabólica, que é o Sky D1. Eu quero voltar ele para o satélite D2 70W. Como é que eu faço isso? Preciso baixar a atualização, tem drive e tal? Não, não precisa isso. Existe um método muito mais rápido de se fazer isso, que a engenharia das vivências colocou em prática e quer fazer que você aprenda a fazer isso, ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tem um barulho aqui, não é nada. Para fazer isso aqui é simples. Basta você remover o cabo da energia do aparelho, que está conectado nele, que é o cabo da fonte. Você vai tirar ele, ó. Tiramos, apagou ali, né? Estou com o cabo de energia retirado. E eu vou segurar o botão menos no receptor. Não é no controle remoto. Eu vou segurar apertado o botão menos e vou colocar a fonte de novo no aparelho. Ou na energia, se você tirou da tomada. Colocamos. Nós vamos esperar ele ligar. Seguro o botão apertado até ele ligar, tá? Ele vai ligar. Apareceu em nome de vivências e vai aparecer a atualização. Continua com ele apertado. Aí apareceu. Você solta. O satélite que ele estiver conectado, principalmente o D2, ele vai fazer a atualização exatamente para aquele satélite. Eu já conectei o D2 aqui, ele já está conectado. Ele vai fazer essa atualização. Você vai ver aqui, todas essas configurações estão corretas. Basta você descer aqui em atualizar, começar a atualizar e clicar OK. Ele vai começar a atualizar. É super rápido, mas enquanto ele faz a atualização, participa do show de prêmios da Vivências. Vai ser no dia 8 de 1 de 2024, às 8 horas, no canal do YouTube Vivências, tá? Participe lá. Para você que queira ganhar um prêmio da visita premiada do Marco Antenas, Basta você entrar no WhatsApp, 4121413017, manda a mensagem, hashtag olhe para o telhado, ok? E você vai preencher. Eles vão pedir seu nome completo, seu CPF, seu e-mail. E você vai ter que pegar o vídeo que eu vou deixar aqui, no final desse vídeo. Compartilha ele nas suas redes sociais. Tira o print que você compartilhou ele aí nas suas redes sociais. Tira aquele print e manda juntamente com essas informações no WhatsApp da Vivências. 4121413017. E você vai concorrer ao show de prêmios do dia 8, que eu vou entregar esse prêmio aí para você, ok? Se você for um instalador, nós marcamos até um dia que você esteja instalando a antena para eu poder trabalhar com você e te ajudar aí, tá bom? Tá terminando aí de fazer a atualização, ele vai atualizar e vai reconhecer o satélite que está e ele volta a funcionar no D2, sem precisar você baixar a atualização. Tá dada a dica? Viu como é fácil e rápido? Legal, né? Voltou. Aqui ele volta para o D2, aqui ele já estava no D2. Mas eu só apenas quis dizer como se faz para você que queira voltar de um satélite para o outro. Se ele estiver conectado o satélite ali, ele já reconhece aquela atualização através daquele satélite. Viu como é fácil? Simples, né? Agora vai ficar os dois vídeos aí, eu habilitando para você ver como é rápido a habilitação pelo VXF e o vídeo para você promocional divulgar nas suas redes sociais. Tira esse print que você divulgou na sua rede social, ok? Para você mandar no WhatsApp da Vivências, que é o 4121413017 e participar do show de prêmios e assiste a live no dia 8 de 1 de 2024, às 20 horas, no canal do YouTube da Vivência. Valeu, meu grande abraço para vocês, muito obrigado. Continua nos assistindo sempre que a gente procura dar as melhores informações para vocês, tá bom? Valeu, gente! Fuça, mas não bagunça, tchau! Tchau, tchau!